Olá, eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática de número 39. O tema de hoje é Resolução de Problemas de Múltipla Escolha, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações, além da régua. O que vimos na aula anterior? A gente viu características do triângulo retângulo em relação aos ângulos. A gente viu algumas características do triângulo retângulo em relação aos lados, que são elementos lineares. Então, que características são essas? Que no triângulo retângulo em relação aos ângulos eu tenho um ângulo de 90 graus, dois ângulos agudos. E, em relação aos lados, nós temos a hipotenusa, que é o lado maior, que é oposto ao ângulo de 90 graus. Nós temos os catetos, que são os lados menores do triângulo retângulo e formam o ângulo de 90 graus. Vimos também uma das relações métricas do triângulo retângulo, que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Nós verificamos isso, construímos através, utilizando materiais, a gente construiu através da unidade diária e também utilizamos o tangrã para provar essa relação métrica, que é o teorema de Pitágoras. Anotem lá a data de hoje, aula número 39, resolução de problemas de múltipla escolha. Anotem lá a data de hoje, aula número 39, resolução de problemas de múltipla escolha. Objetivos da aula de hoje. É resolver problemas de múltipla escolha envolvendo diferentes conceitos estudados nos anos finais do ensino fundamental. Analisar as alternativas de cada situação, problema, refletindo sobre as que mais se aproximam da alternativa correta. Trouxe para vocês a proposta 1, um triângulo equilátero, cujos lados medem 2 centímetros. E nós temos que a altura desse triângulo equivale à raiz de 3. O número raiz de 3 é um número irracional. O que seria um número irracional? Ele tem infinitas casas decimais, que está compreendido entre os números racionais. Então, eu tenho quatro possibilidades aí. Então, dentro do que foi dado, na figura, na imagem, que é um triângulo equilátero, que a minha altura é raiz de 3, porém, o que eu estou pedindo? Raiz de 3 é um número irracional, mas ele está compreendido no intervalo entre que números racionais. Há quatro possibilidades. Eu vou dar um tempinho pra vocês, pra marcarem a que vocês acreditam ser a correta. Como eu acabei de usar o termo intervalos, então, eu trouxe pra vocês da seguinte forma. Eu tenho aqui, como eu fiz o registro, raiz de 1 e raiz de 4. Então, eu sei que raiz de 3 está entre o intervalo de raiz de 1 e raiz de 4. Está compreendido. Eu sei que ele é maior que raiz de 1 e eu sei que ele é menor que raiz de 4. Mas quanto que vale a raiz de 1 e a raiz de 4? Raiz de 1, resolvendo, calculando a raiz de 1, é 1, porque 1 ao quadrado é 1. Resolvendo a raiz de 4 é 2. E por quê? Porque 2 ao quadrado é 4. Então, eu resolvi a raiz, então, eu não coloco o radical. Tiro o radical. Então, raiz de 4 corresponde a 2. Então, eu sei que o valor de raiz de 3 está compreendido no intervalo entre 1 e 2. Eu tenho que pegar um número multiplicado por ele mesmo no intervalo de 1 e 2 que chegue próximo a 3. Mas qual é esse valor? Então, que possibilidades nós temos aqui? Nós temos 1 inteiro e 1 décimo, 1 inteiro e 2 décimo, 1 inteiro e 21 centésimos, 1 inteiro e 36 centésimos, 1 inteiro e 6 décimos, 1 inteiro e 7 décimos. Aqui nós temos infinitas possibilidades. Então, nós vamos utilizar a calculadora, verificar alguns valores, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, aqui, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então, a gente vai digitar aqui na calculadora alguns valores desses multiplicados por eles mesmos, né? Porque o fator é igual da potência elevado a 2, é verificar qual que se aproxima mais do valor 3. Então, vamos lá. E aí Então, vamos lá. Como pudemos verificar, ela é um valor aproximado 1 inteiro e 7 décimos. Percebam lá, porque a gente verificou ali na calculadora que foi feito com 1 inteiro e 8 décimos e ultrapassou o número 3. Então, nós podemos dizer que ele está compreendido no intervalo. Ela não é 1 inteiro e 7 décimos, ela é maior, mas ela não chega a 1 inteiro e 8 décimos. Então, ela está compreendida entre este intervalo. Então, podemos perceber que o item B é a alternativa correta. Proposta 2. A área de 1 quadrado é expressa por 9x ao quadrado mais 12xy mais 4y ao quadrado. Quanto mede o lado desse quadrado? Nós temos 4 opções. Eu vou dar um tempinho pra vocês. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Música Vocês lembram do produto notável? Que quando a gente tinha duas parcelas ao quadrado, a gente obtinha um trinômio. Então, tá. Vamos partir dessa relação e da relação do quadrado. Lembrando, como que eu calculo a área? Se eu tivesse um quadrado de medida de área 4, como eu encontraria a medida do meu lado do quadrado? Eu faria raiz de 4, que dá 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado é igual a 4. E aqui, nesse quadrado? Não foi informado que a área dele é esse trinômio? Então, como que eu faço para encontrar o valor do lado? Eu vou utilizar a mesma ideia. Eu vou tirar a raiz do valor do trinômio, tentando encontrar a medida do lado correspondente a esse quadrado. Então, nós temos essas quatro alternativas. Uma somente está correta. A gente poderia partir das alternativas, mas nesse caso eu vou deixar para depois, a segunda tentativa nossa. Então, tá. Eu tenho essa relação de igualdade, que é essa expressão, esse trinômio, corresponde ao meu lado ao quadrado. Por que lado ao quadrado? Porque é a área. Então, toda vez que eu quero a área de um quadrado, é lado ao quadrado. Então, vamos fazer o seguinte. Mas quem é meu lado? Eu tenho quatro alternativas de ser meu lado. Então, eu vou tirar a raiz de alguns elementos. Então, perceba o seguinte. Eu vou pegar o primeiro termo dessa igualdade e o último termo e vou tirar a raiz deles. Então, a raiz de 9x ao quadrado e a raiz de 4y ao quadrado. O que nós vamos obter? Raiz de 9 é 3, raiz de x ao quadrado é x. Eu posso simplificar, ó. Aqui o índice não é 2, aqui o expoente não é 2. Então, o que eu tenho é o próprio x. Então, nós temos 3x. E a raiz de 4y ao quadrado? Raiz de 4 é 2, raiz de y ao quadrado é y. Então, nós temos 2y. Perceba que já dá uma indicação de quem mele o meu lado. Tá, mas será que realmente é esse o valor? Vamos verificar. E que o termo do meio, professora? O termo do meio vem do produto anotado da relação. O dobro do primeiro termo pelo segundo termo. Então, o dobro do primeiro termo pelo segundo termo. Então, nós temos realmente 12xy. Então, quem é o lado correspondente que ao quadrado me dá essa expressão? Neste caso, nós temos que o lado do quadrado é 3x mais 2y. Que é a primeira opção. Ah, professora, você falou que no final, no segundo momento, você poderia partir dos itens, né? Das alternativas. Então, pensem o seguinte. Eu tô olhando aqui o primeiro. Tô olhando o terceiro. Então, quem é desses aqui ao quadrado dá 9x ao quadrado. Se vocês perceberem, esse aqui já tá x ao quadrado. Então, ao quadrado, ele ficaria x elevado a 4. Então, já eliminaria o item C. O para eliminar outros. Então, 6 ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36. Eu não tenho 4. Já eliminaria. Já eliminei o item B. Não, perdão. Item C e o item D. Me resta este e este. Negativo ao quadrado também dá positivo. Porém, eu não tenho que fazer o dobro do primeiro pelo segundo. Então, o dobro do primeiro pelo segundo. O segundo é negativo. Então, aqui no centro, eu teria negativo. Eu teria menos 12xy. Então, a única alternativa possível é 3x mais 2y. Proposta 3. Ana Luísa está organizando seu armário. Em uma de suas gavetas, ela resolveu dividir o espaço da seguinte forma. Ela tinha a gaveta toda e ela resolveu dividir ela no centro com uma diagonal para separar as meias coloridas e brancas. Para facilitar o acesso na organização. Porém, ela está com dificuldade em calcular o comprimento dessa divisória que terá que colocar. Considerando que o comprimento da gaveta mede 48 centímetros e a largura 36 centímetros. Qual o comprimento da divisória que Ana Luísa precisará comprar? Eu tenho 4 alternativas. Vou dar um tempinho para vocês. Eu 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 vou dar um tempinho para vocês. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. 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 8 unidades que multiplica 8 unidades, 8 que multiplica 4 dezenas, 8 que multiplica 8 unidades, 64, o 6 é dezena, então eu vou colocar, respeitar o valor posicional, vou colocar ela sobre o algarismo 4, porque depois eu vou precisar somar essa parcela. Aí, 8 que multiplica 4 dezenas, eu tenho 32, 32, o que? 32 dezenas, mais 6 dezenas, eu tenho 38 dezenas. Nossa, eu pulei tão rápido assim, agora eu vou para o 4, 4 dezenas que vai multiplicar 8 unidades e 4 dezenas, 4 vezes 8, 32, vejam que esse 2, estou multiplicando por 4 dezenas, então o algarismo 2 eu vou ter que colocar na posição da dezena, eu vou ter que respeitar o valor posicional. E o 3 eu vou colocar sobre o próximo algarismo que eu vou efetuar a multiplicação. Aí, 4 que multiplica 4, 16, 16 o que? Centenas, mais 3 centenas, eu tenho 19 centenas. Daqui, somando os dois valores, eu obtenho 2304. Da onde esse 2304 corresponde? O cateto 48 ao quadrado. Somando esses dois valores, eu obtenho 3.600. Vejam que eu quero o valor da diagonal, não o valor da diagonal ao quadrado. Vou usar a operação inversa da potência que é a radiciação. raiz de 3.600. Como você pode fazer? Você pode fatorar, 36 vezes 100 é 3.600. Então, eu represento esse 100 como 10 ao quadrado. Posso representar o 36 também em forma de potência, 6 ao quadrado. Daqui, perceba que o índice é 2, índice 2, índice 2. Então, eu posso simplificar. Então, calculando essa raiz, eu vou ter o meu fator 6 e o meu fator 10. Então, raiz de 3.600 corresponde a 60 centímetros. Retomando, qual é o comprimento da divisória que Ana Luísa precisará comprar? 60 centímetros. Proposta 4. João e Maria estão pintando uma casa. João subiu numa escada que mede 2,5 metros, apoiando a extremidade da escada na parede, a uma altura de 2 metros do chão. Qual é a distância entre o pé da escada e a parede? Nós temos a escada, a parede e a distância. Nós temos o quê? Que é um triângulo retângulo. Então, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras. Eu vou voltar aqui para vocês, eu já fui dando a dica. E aí, vai um tempinho para vocês. Vocês têm quatro opções aí. E aí, vai um tempinho para vocês. E aí, vai um tempinho. E aí, vai um tempinho para vocês. 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 Como eu já fui adiantando para vocês, na figura geométrica, a gente tem uma relação de hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, quem são meus cateto? E aí, vai um tempinho para vocês. E aí, vai um tempinho para vocês. O que nós temos? Substituindo, substituindo? Usa, que é o maior lado do triângulo para você, que é o maior lado do triângulo retângulo e oposto ao ângulo de 90 graus, 2 inteiros e 5 décimos ao quadrado. Um dos catetos, 2 ao quadrado e o outro cateto, x ao quadrado. Não esqueçam no sinal da adição, não esqueçam no sinal da adição entre os catetos ao quadrado. Resolvendo, 2,5 ao quadrado. Eu trouxe a seguinte proposta para vocês. Eu achei mais fácil. Em vez de fazer 2 inteiros e 5 décimos ao quadrado, usando a notação decimal, resolvi transformar em fração. Olha qual é a minha leitura. 2 inteiros, 5 décimos. Então, eu coloco algarismo 5. Deixa eu ver assim, que vocês conseguem enxergar melhor. Algarismo 5 sobre 10. Então, 5 décimos. 5 décimos. Ah, o que eu faço com o 2, com o algarismo 2? Coloca a esquerda do algarismo 5. Então, aqui eu tenho quanto? 25 décimos. Mas, 25 décimos corresponde a quanto? Fazendo a simplificação. A 5 meios. 25 dividido por 5 dá 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então, eu vou substituir lá. Então, eu vou fazer 5 meios ao quadrado. Resolvendo a potência hipotenusa ao quadrado. O que nós temos? 5 que multiplica 5, 25. 2 que multiplica 2, 4. Ficou muito mais simples. Isolando o x ao quadrado, nesse momento, operação inversa, menos 4. Resolvendo essa diferença. Mas, perceba que essa diferença, eu tenho um número fracionário e um número inteiro. para fazer um número, a diferença, soma, soma não, é a soma, adição e subtração de, envolvendo frações, a gente tem que ter o mesmo número de divisões. O que significa o mesmo número de divisões? O mesmo denominador. Perceba o seguinte, que aqui o meu denominador seria 1. Por que 1? 4 dividido por 1 é 4. Então, tem denominadores diferentes, iguais? Não. Tem denominadores diferentes. Então, para isso, eu preciso fazer o mínimo múltiplo comum. Ah, eu acabei de dar um spoiler. O mínimo múltiplo comum, eu vou escolher a segunda opção de desenvolvimento dessa questão. Nesse momento, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar 4 inteiros por uma fração equivalente. Então, lá, 4 inteiros corresponde a quanto? Eu preciso que o número de divisões seja 4. Então, o número de divisões para ser 4, o meu numerador tem que ser 16. Como assim? Aqui não era 1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Quanto que é 16 dividido por 4? 4. Então, eu digo que esta fração é equivalente ao meu número inteiro, 4. Então, no lugar de 4 inteiros, eu vou substituir pela fração 16 quartos. Então, neste caso, 25 quartos menos 16 quartos. Agora sim, eu posso fazer a diferença, calcular a diferença. Percebam que o inteiro está dividido em 4. Então, o inteiro vai continuar dividido em 4. Como eu vou operar? 25 menos 16. Nesse caso, 9. 9 quartos. Então, nós temos x ao quadrado igual a 9 quartos. Mas eu quero a medida de x. Então, a potência, a operação inversa da potência é raiz. Então, nesse caso, eu vou calcular a raiz de 9 quartos. Calculando a raiz de 9 quartos, eu posso calcular separadamente, devido a propriedade de raiz. Posso calcular a raiz de 9, que é 3, raiz de 4, que é 2. 3 no número 2, numerador, 2 no denominador. Ou posso calcular o todo. Raiz de 9 quartos. Raiz de 9 quartos, 3 meios. Mas quanto corresponde 3,5? Quanto que é a metade de 3? 1 inteiro e 5 décimos. Então, qual a medida da distância do pé da escada até a parede? 1 metro e meio. Nossa, errei aqui, hein, gente? Não é 1 metro e meio centímetros. Olha a unidade de medida aqui. Metros. Então, aqui também seria metros. Corrijam lá pra mim. Retomando aqui. No mesmo ponto que eu tava. Só que em vez de usar a fração equivalente, eu vou usar mínimo múltiplo comum. Lembra aqui que eu falei que o denominador era 1? Então, eu vou fazer mínimo múltiplo comum de 4 e 1. Mas quem é o menor múltiplo comum de 4 e 1? O próprio 4. Aí eu vou fazer... Ah, ah... Também acaba sendo fração equivalente, mas eu vou fazer aquela regrinha que muitos professores, muitos alunos utilizam. Que é dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, lá. Eu tenho 4 dividido por 4 que dá 1. 1 que multiplica 25, 25. 4 dividido por 1 é 4. 4 que multiplica 4, 16. Poxa, mas lá a gente não tinha essas frações equivalentes aqui, ó. A gente não tinha aqui? 16 quartos, 25 quartos. O que nós fizemos lá também é a fração equivalente. Só que a gente utilizou mínimo múltiplo comum para encontrar essas frações equivalentes. Fazendo a diferença de 25 com 16, eu tenho 9 quartos, que é a raiz de 9 quartos. É 3 meios. Retomando aqui, neste caso, não é centímetros. Neste caso, é metros. Tá? Então, a opção correta é o item C, 1 metro e meio. Proposta 5. Chegando na sala de aula, Adriana iniciou sua tarefa, que consistia em seguir uma sequência de passos para desenhar um polígono regular, utilizando régua e compasso. Observe os passos que a Adriana seguiu. Traçar um segmento de reta de medida 4 centímetros. Traçar uma circunferência de raio 4 centímetros com o centro em uma das extremidades do segmento de reta. Traçar uma circunferência de mesma medida de raio com o centro na outra extremidade do segmento de reta. Unir um dos pontos de intersecção das circunferências, em cada extremidade do segmento de reta. Ela, seguindo esses passos, ela conseguiu um polígono regular. Seguindo corretamente esses passos, ao final, Adriana terá traçado. Um triângulo de 4 centímetros, um quadrado que mede 4 centímetros de lado, um triângulo que mede 8 centímetros de lado, ou um petágono que mede 4 centímetros de lado. Eu vou dar um tempinho pra vocês. Música 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 Ó, neste momento, nós vamos verificar essa construção de duas maneiras diferentes. Num primeiro momento, eu vou apresentar um vídeo pra vocês, utilizando o instrumento do GeoGebra. Vamos lá ver como ficou essa construção. Música 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 Olha, eu trouxe uma outra forma de representar os passos que eu vou apresentar os passos que ela seguiu. Música 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 Música